A paz, povo de Deus, bom dia a todos os irmãos, estamos ao vivo através do programa É de Deus em Sua Vida, trazendo apenas 20 minutos de grande conteúdo e aprendizado espiritual. Aqui quem vos fala, o pastor missionário É de Deus, porque É de Deus está falando com você, e eu creio que o Senhor já está na direção de nossas vidas. O programa É de Deus em Sua Vida, ele vai aoar todos os dias, de segunda a sexta-feira, às oito horas da manhã, às sete horas da manhã, desculpa, sábado, domingo, feriado, às oito horas da manhã, esse é o nosso compromisso aqui com você. Nós estamos transmitindo através do Facebook e através também da Rádio Gospel 1000, que é www.radiogospelmil.com. Você estará comigo, porque nós temos com certeza o conhecimento, a sabedoria que Deus tem dado para nós, para que venhamos trazer para os irmãos algo mais sobre a palavra de Deus, sobre o que o Senhor tem dado para cada um. O programa É de Deus em Sua Vida, nós estamos também colocando em nosso canal, você vai lá e escreve o nome É de Deus, e você vai encontrar toda a programação lá. É uma faculdade teológica, onde você vai encontrar vários temas abordando e trazendo ensinamento para você. Então, como nós poderemos aprender se nós não buscarmos o conhecimento? Não é verdade? O homem sem conhecimento, ele não consegue ir a lugar nenhum. É por isso que nós estamos aqui, trazendo todos os dias, em 20 minutos, grande conteúdo e aprendizado espiritual. Se você ainda não também adquiriu o CD do Pastor Missionário de Deus, aqui está, Adorador É de Deus, esse é o nome registrado, patenteado na ordem dos músicos, patenteado na empresa, como CNPJ, Adorador É de Deus, como compositor. Estamos aqui adorando, e você encontra esse CD na loja Coisa de Crente, na central do Brasil, no coração do Rio de Janeiro, no qual quer mandar um grande abraço a todos os irmãos que estão ligados comigo, através do programa É de Deus e Sua Vida. E também temos o programa Sincatrizando Vidas, Momento É de Deus, na 93FM, o Shaddai, você encontra todos os sábados, aí uma hora da manhã, o programa Sincatrizando Vidas, Momento É de Deus, onde temos ali recebido vários pastores, pregadores, adoradores do Senhor, e crendo que o Senhor, ele tem grandes coisas na minha e na sua vida. Por isso que esse programa existe, porque traz sabedoria e conhecimento para os irmãos. Amém? Não se esqueça de entrar no nosso canal, clica lá, toca o sininho, se inscreva. É importante que você se inscreva. Eu preciso que você se inscreva no nosso canal, para que você possa receber as programações de YouTube mais rápido do que outras pessoas que não se inscrevem. Para você esteja comigo ligadinho na programação. E 24 horas no ar. Vamos orar? Deus amado, Pai querido, obrigado a Deus por esse dia que tem nos dado. Abençoa cada um que está atento a ouvir essa voz. E que possamos, Senhor, entrar com a sabedoria e conhecimento através dos irmãos, para levar cada vez mais um despertamento espiritual. Abra a mente, o coração, para que possa receber cada vez mais o milagre que muitos têm desejado. Amém? Irmãos, deixa eu colocar aqui meu óculos. Eu já quero aqui mandar um abraço grande para a Lúcia Pina, que está nos assistindo. Um abraço grande a Isabel Guedes. Deus abençoe a sua vida. Isabel Guedes, você já se inscreveu no canal da Lide Deus? Lúcia, você já se inscreveu no canal da Lide Deus? Vai lá no YouTube, escreve lá no nosso canal, toca o sino, participa conosco. Eu quero contar com vocês aí para evangelizar junto comigo. É só pegar o link e mandar no teu WhatsApp, no teu Facebook. e nós vamos estar juntos, evangelizando as pessoas que precisam de oração, que precisam de sabedoria e conhecimento, tá bom? Então, abra seu manual do adorador comigo. Hoje o tema vai ser, qual era o papel e o simbolismo do rei na Bíblia? Você sabe qual era o significado do papel e o simbolismo do rei na Bíblia? Eu quero dizer para o seguinte, começar assim que a Bíblia, ela fala e ela diz que um rei era um governante com a máxima autoridade sobre o povo. Ou seja, Deus é apresentado como rei supremo sobre toda a criação, né? Acima de toda autoridade, foi Jesus apresentado como rei. Então, deixa eu falar uma coisa para você, é todo rei e líder devia se submeter totalmente a Deus, porque toda autoridade vem diretamente de Deus. No Novo Testamento, irmão, apresenta Jesus como o rei prometido para estabelecer o reino de Deus. Jesus, ele veio para isso, ele veio prometido para estabelecer o reino de Deus. Ou seja, aqui na terra, representar o Deus Todo-Poderoso, quando Jesus ficou na terra, né? Então, ele veio para explicar, para mostrar, ensinar aquilo ali, ele veio também como rei, representante de Deus. Então, nos tempos da Bíblia, muitos povos eram organizados em monarquia. Então, cada povo tinha seu rei, ou seja, que governava sobre todas e, geralmente, era também o seu líder militar. Ou seja, ele era o protetor e administrador de seu povo. Então, havia vários tipos de rei, reis de cidade, reis de países, reis de povos nômadas e reis que eram vássaros de outros reis mais poderosos. Então, existia também imperadores, reis que conquistavam outros povos, né? Existia também tipo de reis que conquistavam outros povos. Então, o título de rei era por norma herdado de pai para filho, com a prioridade dada ao filho mais velho. Ou seja, no entanto, muitas vezes acontecia que filhos lutavam entre si pelo trono. O pai nomeava um filho favorito como seu herdeiro. Além disso, era bastante comum haver golpes de Estado. Ou seja, um líder militar tomava o trono, acabando com a dinastia de seu antecessor. Um rei que perdia o favor de seu súbito, vamos falar aqui, tinha muita chance de perder o trono. Além do lado político e do lado prático, a figura do rei tinha um valor simbólico dentro da Bíblia. Ele era o representante de sua nação como rei. Ele podia mostrar o lado bom ou o lado ruim de seu povo. E sua governação podia ser uma bênção ou uma maldição para seus subíditos. A atitude do rei revela se o povo estava sendo guiado no caminho de Deus ou se estava se afastando de Deus. Agora, Deus, o rei supremo. Deixa eu falar um pouco para você. O manual do adorador, a Bíblia diz, descreve Deus como rei e sobre toda a criação. Se nós abrimos aqui um salmo 103, versículo 19, diz assim, O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e, como rei, domina sobre tudo o que existe. Então, quer dizer que tudo que está na terra e que está no céu pertence ao Senhor. Todas as coisas ele pertence e não existe autoridade terrena nem espiritual maior que ele. Deus estabelece, irmão, as leis de nosso mundo. É o juiz supremo e faz justiça. Aleluia! Então, várias vezes na Bíblia, ele é descrito sentado em um trono celestial acima de todos. Então, toda autoridade vem de Deus. Ele estabeleceu governos e autoridades humanas para manter a ordem e a justiça no mundo. Se nós abrimos aqui no Novo Testamento, em Romanos 13, versículo 1, traz para mim e para você. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram ele estabelecidas. Deixa eu falar algo aqui para você. Preste atenção que eu vou te falar. Nesse caso aqui, autoridade que foram colocadas diretamente por Deus. Aqui nós vemos também que havia rivalidade, havia brigas entre filhos porque queria ser rei. Aí não é colocado por Deus, irmão. Aí é colocada a força. Outra história. Então, apesar de poder ter muito poder, nenhum rei é maior que Deus. Aprenda isso. Porque sua autoridade é uma concessão de Deus. O que é concessão? Está ali por enquanto. Que ele dá ou tira como ele quer. E na hora que ele quer. Se nós abrimos aqui, preste atenção, este é o programa de Deus em sua vida. Em Daniel, capítulo 2, versículo 20, 21, diz assim. Diz-se, louvado seja o nome de Deus para sempre. A sabedoria e o poder acontecem. Ele muda as épocas, as estações, destrona reis e estabelece sabedoria aos sábios e reconhecimento e a quem quer, com certeza, decidir. Irmão, no início, Deus não deu um rei ao povo de Israel, porque ele era seu rei. Quando era necessário, Deus, ele entrava como rei. Ele falava como rei, através dos profetas. Então, Deus levantava líderes, conhecidos como juízes, para guiar o povo. Mas não se tornavam reis. Porque esse título pertencia somente a Deus. Esse título, ele pertencia somente a Deus. Então, Deus, ele levantava juízes para estar governando. Aqui em Juízes, capítulo 8, versículo 22 e 23, assim. Os israelitas disseram a Gideão, reine sobre nós. Você, seu filho e seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. Não reinarei sobre vocês, respondeu-lhe Gideão. Nem meu filho reinará sobre vocês. O Senhor reinará sobre vocês. Aqui você vê que, realmente, Gideão, ele fala, olha só, eu não vou ser seu rei. Não tem nada a ver. Existe um rei maior do que eu, que é o Deus Todo-Poderoso. Então, é ele quem vai reinar sobre vocês. Então, assim, irmão, o povo de Israel seria um exemplo da sabedoria e soberania de Deus para as outras nações. Eles eram inteiramente dependentes da liderança de quem? De Deus. O rei aprovado por Deus. Deixa eu falar alguma coisa para você aqui. Chegando, ou chegou, uma hora em que os israelitas exigiram um rei para serem o quê? Como as outras nações. Os israelitas enviam outras nações que tinham reis, mas Israel não tinha reis. Mas Deus não lhe deu um rei igual às outras nações. Ele estabeleceu as regras para os reis de Israel, para mostrar que Deus ainda era o rei supremo. Aqui em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 14 ao 17, é assim. Se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, tiverem tomado posse dela e nela tiverem se estabelecido, vocês disserem. Queremos um rei que nos governe, como tem todas as nações vizinhas. Tenham cuidado de nomear o rei que o Senhor. Ou seja, o seu Deus escolher. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Não coloquem um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Esse rei, porém, não deveria adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito. Irmão, o aprovado por Deus deveria ser, antes de tudo, servo de Deus. Aqui Deus fala bem claro que um rei não pode ser uma pessoa que não tem aliança com Deus. Não pode ser uma pessoa que não tem aliança com o Espírito Santo. Não é qualquer pessoa. Não se pode colocar um estrangeiro. Mas hoje, o que está se falando aqui, vamos falar do lado governamental. Hoje chega a pessoa de fora e entra para administrar nosso país, administrar nossa nação, administrar sua cidade. Pessoas que não têm nada a ver com a ligação do povo. Então, apesar de ser o líder supremo de seu povo, ele ainda tinha de submeter a autoridade de Deus. Assim como subíditos deveriam lealdade ao rei. O rei deveria lealdade a Deus. O trabalho do rei não era apenas mandar em todos. Ele deveria promover a justiça, a paz e a segurança entre o seu povo. Como rei, ele devia dar exemplo a incentivar as nações a andar corretamente, obedecendo a Deus e se afastando do pecado. Por isso, era muito importante que ele estudasse a palavra de Deus e procurasse a sabedoria de Deus para governar bem. Um homem sem instrução, ele não consegue caminhar para lugar nenhum. Aqui em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 18 e 20, traz para mim e para você. Quando subir ao trono de seu reino, mandarás fazer um rolo para o seu uso pessoal. Uma cópia da lei que está aos cuidados dos sacerdotes levitas. Trará sempre essa cópia consigo e terá que ler a todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras desta lei e todo este decreto. Isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos e reilítas, e que não os se desvie da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim diz o Senhor. Deixa eu falar algo para você. Aqui a ordenância de Deus, que todo rei teria que ler todos os dias, aquela ordenância que Deus tinha deixado, para que o homem não dissesse nada do que não tivesse ali na lei. É por isso que eu falo isso muito, nas palavras que Deus me traz. Eu não sei falar assim. Você lança um vestido que começa a falar sobre aquilo ali. Não, a Bíblia manda que nós temos que estar em papel, tem que estar em prática, tem que estar no rolo, para que você não possa falar nada do que não está escrito ao mandamento do Senhor. Isso é a ordenância de Deus. Jesus mesmo, quando ele ia pregar, ele abria Isaías e lia o livro de Isaías, para que não saísse nada diferente do que estava escrito. Então, irmão, apesar de não termos mais reis, como antigamente, que tinha muito poder, Davi é um exemplo para todo líder e governante. As autoridades políticas e espirituais devem submeter a autoridade de Deus e procurar guiar seu povo de acordo com a justiça de Deus. Então, quando um líder se submete de verdade a Deus e recebe sabedoria dele, seu povo é abençoado com uma boa liderança. Se nós abrimos aqui em Provérbios, capítulo 20, versículo 28, a bondade e a fidelidade preservam o rei. Por sua bondade, ele dá firmeza ao seu trono. Jesus, o rei prometido por Deus. Vem cá comigo para você possa entender. Muitos dos três reis de Israel foram maus exemplos e contribuíram para a queda dos israelitas. Mas Deus prometeu que iria enviar outro rei, que estabeleceria o reino de Deus. Aqui em Isaías, capítulo 9, versículo 6 e 7, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz, aleluia. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora, e para sempre o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Deus está falando de Jesus, que viria um reino que não seria corrompido, viria um rei que não seria enganado, viria um rei que não podia enganar, viria um rei, que iria mudar a história e governar para sempre, que era Jesus. Então, ele seria, irmão, o rei perfeito, que iria liderar seu povo no caminho de Deus. Esse rei foi Jesus. Jesus veio como rei. Quando Jesus entrou naquele jumento ali, ele apresentou-se como rei dos judeus. Foi colocado rei dos judeus, mas ele veio como reis ali, para toda a nação. Jesus é um rei diferente de todos os outros reis do mundo. O seu reino não era terreno, era um reino espiritual. Aqui em João 18, capítulo 36, 37, disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se fossem os meus reinos, servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então, você é rei? Diz-se Pilatos. Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei, de fato, pois estará razão, nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade, todos os que são da verdade me ouvem. Olha só que coisa forte. não vai me ouvir. Quem não é da verdade, não vai me ouvir, porque eu vim para ser rei. E não rei desse mundo, desse mundo sujo, perverso, de ambição, de ladrão, de corrupto. Eu sou de outro mundo. Mas eu sou o rei que vai governar todo o ser humano, todo o ser vivo. Irmão, então, ele reina no coração de cada pessoa, que o aceita como senhor de salvador. No fim dos tempos, ele virá para assumir seu reinado sobre todas as criações. E ao contrário de outros reis, seu reinado não terá fim. Jesus é o rei por toda a eternidade. Aleluia. O pecado é rebelião contra o reinado de Deus em nossas vidas. Mas, quando nós arrependemos e aceitamos Jesus como nosso salvador, voltamos a ter Deus como nosso rei. Aleluia. O bom súdito procura agradar seu rei e obedecer as suas leis. Mas, da mesma forma, irmão, cristão procura honrar a Deus em tudo o que faz.